Olá, aqui é o Alberto Carlos, sou professor de matemática e o assunto de hoje é raiz enésima de um número real. Quando se fala de raiz, a maioria das pessoas só lembra de raiz quadrada, mas existem vários outros tipos de raiz. Existe a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz sexta e assim por diante. A simbologia que representa as raízes é essa daqui, a leitura disso aqui é raiz enésima de A é igual a B, onde esse N é chamado de índice e esse índice representado por N tem que ser sempre maior ou igual a 2, ou seja, ele pode ser 2 ou um número maior que 2, sendo que seja um número natural. O A é chamado de radicano, o B é o resultado, a gente chama de raiz e toda essa simbologia a gente chama de radical. Lembrando que o radical também às vezes é representado simplesmente por esse símbolo aqui, esse símbolo aqui de raiz. Exemplo, eu tenho aqui a raiz quadrada de 16 que é igual a 4. Observem bem que quem está no lugar do N é o número 2, no lugar desse N aqui é o 2, isso quer dizer que o 2 é o índice. No lugar do A está o 16, o 16 é o radicano e no lugar do B está o 4, significa dizer que a raiz quadrada de 16 é 4, 4 é a raiz. Isso porque se pegarmos esse 4, elevar o índice dessa forma aqui, 4², que é a mesma coisa que 4 vezes 4, resulta exatamente ao radicano, que é 16 nesse caso aí. Então, para encontrar a raiz quadrada de um número, basta encontrar um outro número que elevado ao índice resulte no radicano. A raiz quadrada de 16 é igual a 4. Outro exemplo, a raiz quinta, esse N agora não é mais 2, então como aqui é 5, eu não chamo mais de raiz quadrada, aqui é a raiz quinta. De quem? De menos 243 é igual a menos 3. Nesse caso, o índice é 5, o radicano é menos 243 e a raiz é menos 3. Observem bem que quem determina a raiz é o índice. O índice é que diz que tipo de raiz teremos aí. Nesse caso, raiz quinta e nesse caso, raiz quadrada. Outro exemplo, eu tenho aqui uma raiz onde o radicano é 0. Independentemente do índice que esteja aqui, qualquer que seja o índice, claro, obedecendo esse critério aqui, onde N maior ou igual a 2, o resultado sempre vai ser 0. Então, a raiz quadrada de 0 é 0, a raiz cúbica de 0 é 0, a raiz quarta de 0 é 0 e assim por diante. Obedecendo essa condição de existência da raiz, que é N maior ou igual a 2, ou seja, o índice tem que ser 2 ou maior que 2, sendo o número natural, se o radicano for 0, o resultado é sempre 0. Ok? Vamos aprender agora a determinar qualquer raiz de um número real. Para isso, nós temos que observar três casos. Vamos ver o primeiro caso. Primeiro caso diz o seguinte, A maior ou igual a 0 e N natural maior ou igual a 2. Já sabemos que o A é o radicano. Então, neste caso, vamos analisar situações onde esse A seja 0 ou maior que 0, que significa dizer que teremos valores positivos aqui, e o N seja qualquer número igual a 2 ou maior que 2. Nesse caso, a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Quando a raiz é quadrada, o índice é 2. Então, ele não precisa aparecer. Não há a obrigatoriedade desse valor aparecer. Então, aqui é a raiz quadrada de 16, já vimos que é 4. Isso porque esse 4 elevado ao quadrado é igual a 16, que é o radicano que está aqui. Outro exemplo. A raiz quinta de 32 é 2. Nesse caso, novamente, radicando positivo e o índice maior que 2. E por que a raiz quinta de 32 é 2? Porque esse 2 elevado a 5 é igual a 32. Observem bem que, nessas situações, nós sempre iremos conseguir resolver essas raízes. Quando o índice é 2 ou maior que 2 e o radicando é 0 ou positivo, nós sempre teremos um resultado no campo dos reais. O segundo caso, A menor que 0 e N natural ímpar. Se o A menor que 0, significa dizer que ele é negativo. Então, está aqui, ó, radicando negativo. E o N agora, que é o índice, sempre será ímpar. Para essas situações, nós também sempre teremos uma resposta, sempre teremos um resultado no campo dos reais. Nesse caso, a raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Isso porque esse menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Outro exemplo. A raiz quinta, olha só, índice ímpar. Então, de menos 32, radicando negativo, A menor que 0, é igual a menos 2. Raiz quinta de menos 32 é menos 2. Por quê? Porque esse menos 2 elevado à quinta potência vai ser igual a menos 32. Observe bem que esse caso restringe essas situações aqui. A menor que 0 e índice ímpar, natural ímpar. Toda vez que tivermos essas situações, nós teremos um resultado no campo dos reais. Terceiro caso. A menor que 0 e N natural par, diferente de 0. A menor que 0 significa dizer que o radicando é negativo. Está aqui, ó, menos 4, radicando negativo. E o índice seja par. Nesse caso aqui, ele é 2, é um número par. Nesse caso aqui, ó, ele é 4. Nesse caso aqui, ele é 6. Observe bem que para essas situações, nós não teremos resposta. Nós não teremos resultado no campo dos reais. Por quê? Veja bem. Para que eu encontre a raiz quadrada de menos 4, nós teríamos que encontrar um número que elevado ao quadrado resulte em menos 4. Se pegarmos, por exemplo, o número menos 2 e elevar ao quadrado, isso aqui é igual a menos 2 vezes menos 2, que é igual a 4 positivo e não 4 negativo. Vamos supor que seja 2 positivo, mais 2. Mais 2 ao quadrado é mais 2 vezes mais 2, que é igual a 4 positivo também. Então, toda vez que tivermos um índice par, nós não encontraremos resultado caso o radicando seja negativo. Ok? Então, isso aqui não pertence ao conjunto 12 reais. Nenhuma dessas situações aqui, ó. Não teremos resultado no campo dos reais. Para facilitar, eu vou mostrar esses três casos de forma resumida em um esquema logo a seguir. Acompanhe. Vamos observar esse resumo aqui. Vou mostrar para vocês aqui três casos. Bom, um onde aparecem índices pares, outro onde aparecem índices ímpares e um onde aparece radicando zero. Vamos observar. Quando o índice é par e o radicando é positivo, você sempre terá um resultado no campo dos reais. Índice par, radicando positivo, sempre teremos resultado no campo dos reais. Exemplo. Raiz quadrada de 16, índice é 2, radicando positivo. Teremos uma resposta. Raiz quarta de 16, índice par, radicando positivo. Teremos um resultado. Raiz sexta de 64, índice par, radicando positivo. Então, nesses casos aqui, sempre teremos uma resposta no campo dos reais. Outra situação. Se o índice agora for par e o radicando negativo, aí nesses casos nós não teremos resultado no campo dos reais. Isso porque se pegarmos qualquer número elevado a um expoente par, não encontraremos um número negativo. Se a gente pegar, por exemplo, menos 2 ao quadrado, não vai dar negativo. Se pegarmos menos 2 à quarta, não dá negativo. Então, nessas situações, não teremos resultado no campo dos reais. Exemplo. Raiz quadrada de menos 16, raiz quarta de menos 16 e raiz sexta de menos 64. Na segunda situação, vamos apresentar índices ímpares. Se tivermos um índice ímpar e o radicando positivo, nós teremos resultado no campo dos reais. Exemplo. Raiz cúbica de 8, nesse caso vai dar 2. Se a gente pegar 2 elevado ao cubo, dá 8. Tranquilo. Raiz quinta de 32, também a 2. 2 à quinta, 32. Tranquilo também. Raiz sétima de 128, também teremos resultado. Então, nesses casos aqui, onde índice ímpar radicando positivo, teremos uma resposta no campo dos reais. Nessa outra situação, índice ímpar radicando negativo, nós também vamos ter uma resposta no campo dos reais. Exemplo. Raiz cúbica de menos 8. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Se pegarmos menos 2 ao cubo, dá menos 8. Raiz quinta de menos 32, dá menos 2 também. Menos 2 à quinta, menos 32. Raiz sétima de menos 128, também é possível. Vai dar menos 2 também. Menos 2 elevado a sétima, vai dar menos 128. Última situação. Quando tivermos radicando igual a zero. Se tivermos radicando igual a zero, não importa o índice. Se ele for par ou se ele for ímpar, sempre teremos um resultado no campo dos reais. E esse resultado sempre vai ser zero. É claro que nós temos que observar que esse índice sempre vai ser maior ou igual a 2. Então, sendo 2, 3, 4 e assim por diante, sempre teremos resultado zero se o radicando for zero. Ok? Observando todas essas situações, apenas uma. Não é possível calcular no campo dos reais. Apenas essa daqui, quando o índice é par e o radicando é negativo. Se você colocar isso aqui na cabeça, vai sempre lembrar que os outros casos sempre teremos resultado no campo dos reais. Ok? Observe o exercício aí para fixar. Identifique os radicais que representam números reais. Vamos observar alguns radicais aqui e identificar quais representam números reais. Ou seja, quais terão resposta no campo dos reais. Quais podemos calcular. Primeiro, raiz quadrada de zero. Eu disse para vocês agora que, independentemente do índice, se é 2, se é 3, se é 4, se é 5. Ou seja, se ele for 2 ou maior que 2 e o radicando for zero, nós sempre teremos resultado no campo dos reais. E nesse caso aqui é zero. Então, isso aqui pertence ao conjunto dos reais. Ok. Esse radical podemos resolver. Raiz quadrada de menos 1. Observe que o índice aqui é par, o radicando é negativo. Essa aqui é a única situação em que nós não teremos resultado no campo dos reais. Do resumo que eu apresentei para você, quando o índice é par, radicando negativo, não teremos resposta no campo dos reais. Então, aqui não representa o número real. Raiz quadrada de 1. Observe. Índice é par, radicando positivo. Isso aqui pertence ao conjunto dos reais. No caso aqui, é o número 1 a resposta. Então, aqui, ok. Raiz quadrada de 1 é um número real. Raiz cúbica de menos 1. Observe bem. O índice é ímpar, radicando negativo. Isso aqui pode ser resolvido. Pertence ao conjunto dos reais. Teremos uma resposta aí no campo dos reais. Então, a raiz quadrada de menos 1 é um número real. Raiz cúbica de menos 1. Observe. Índice par, radicando negativo. Mesma situação que vimos aqui. Mesma situação que vimos aqui. Índice par, radicando negativo. Isso aqui não pertence ao conjunto dos reais. Não teremos resposta para esse caso aqui. Raiz décima sexta de menos 1. Situação parecida com a anterior. Aqui é par, o índice é par. Radicando negativo. Não pertence ao conjunto dos reais. Raiz cúbica de zero. Eu disse para você agora há pouco que quando o radicando é zero, não importa o índice, se ele é par, se ele é ímpar. Claro, obedecendo a condição de existência da raiz, que é o n maior ou igual a 2. Nesse caso, teremos resposta no campo dos reais. E é zero, como eu mostrei anteriormente para você. Bom, por hoje é só. Continuaremos o assunto na próxima aula. Inscreva-se no canal. Dê um like no vídeo. Compartilhe nossos vídeos. E nos ajude a ajudar mais pessoas. Tchau, até a próxima. Valeu.